Coni, vou falar das Tompers. Boa noite. Talvez, não sei mais barcas. Ome, não é tão, pina, estança. Pina, 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 tain, sul, gás. Bix, manularia que tira. Bix, manifiori, indivás. Ome, não é tão, su filho. Cuna, estanga. Ves. O fa, pare, da vessi, em gamba. O fa, pare, da vessi, em gamba.